Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humanos nos Estados Unidos. Toda terça e sexta estou trazendo casos solucionados, casos em solução e desaparecimentos misteriosos. E de vez algumas histórias que não chegaram a acontecer algo tão... É terrível, mas não é uma história de true crime. Mas eu resolvi trazer essa história. Eu ouvi essa história pelo menos uns 10 anos atrás no canal Discovery Channel. E depois, eu nunca esqueci dessa história. Aí esse dia eu estava assistindo novamente e apareceu. Eu falei, gente, eu quero fazer essa história. Ela é muito interessante. Vamos lá. Juan Pablo Roque. Ele era um homem, até jovem, ex-major da Força Aérea Cubana. Eu chamava de Juan, o Juan Pablo. O Juan, ele era o piloto da Força Aérea Cubana, como eu falei. E eis que ele conheceu a bela Ana Margarita. Também cubana, mas exilada nos Estados Unidos. Em 1992, ela tinha 32 anos. Ela vivia em Miami, era divorciada duas vezes e com duas filhas pequenas. A Ana praticamente desistiu de encontrar o homem certo. Mas um domingo de manhã, ela foi à igreja, como sempre. E lá ela conheceu o Juan Pablo Roque. Ele parecia o sósia do Richard Gere. E eu achei mesmo. Vou até colocar aqui a foto do Richard Gere e a foto dele, para você ver como eles se pareciam. Aí ele contou para ela que ele chegou aqui nos Estados Unidos, nadando, através do Guantanamo Bay. Ele disse que ele estava, primeiramente, escondido no porta-malas de um jipe soviético, até ele chegar, saindo de Cuba, até chegar na parte do mar. Guantanamo Bay é uma ilha que pertence aos Estados Unidos, mas em território cubano, mas é parte dos Estados Unidos. Então, ele nadou até lá. E ao chegar na base militar americana, em Guantanamo Bay, ele disse que ele foi resgatado. E olha que eram horas nadando, né? Que um peixe havia machucado ele na lateral e que ele teve que ser internado na base. E ele disse que ele foi interrogado em Guantanamo e que os americanos acreditaram que ele estava se opondo ao governo de Cuba, que a oposição dele era genuína. Em poucos meses, então, ele chegou aos Estados Unidos com o asilado cubano. Nós temos milhares e milhares de exilados cubanos aqui nos Estados Unidos. Ele chegou, ele foi morar com os parentes em Miami e ele começou a ser tratado como um herói pela comunidade cubana na Flórida. Ele até publicou uma autobiografia sobre as façanhas, né? O piloto de caça treinado acabou se juntando a um grupo de voluntários chamados Brothers to the Rescue, seriam os irmãos para o resgate. É um grupo sem fins lucrativos de pilotos cubanos exilados que realizavam missões humanitárias através do estreito da Flórida para resgatar refugiados retidos que tentavam escapar de Havana, de Jangada ou de Barco. Porque, vocês sabem, a miséria que é em Cuba, então, os cubanos, eles tentavam fazer a travessia para chegar nos Estados Unidos, mas muitos perderam a vida no meio do caminho, outros perderam a direção, não tinham mais comida. Então, esses pilotos que já tinham conseguido chegar, eles já chegaram aqui, eles já eram exilados, eles, por conta própria, eles iam resgatar essas pessoas cubanas que estavam ainda no meio do mar, sem conseguir chegar em território americano, resgatavam para que essas pessoas chegassem aqui sãs e salvas. Então, ele sempre foi visto como uma pessoa maravilhosa. Participar dessa associação de irmãos para o resgate consolidou a sua reputação como inimigo de Cuba e do comunismo. Então, por que ele exilado aqui? Porque ele estava se opondo ao comunismo e à história de Cuba. Então, ele se tornou uma figura popular. Muita gente teria falecido se não fosse por esses pilotos voluntários. E aí, vamos continuando. Ele aproximou-se da Ana Margarita e disse assim para ela naquele dia na igreja, abre aspas, já disseram que você tem um sorriso tão bonito? Fecha aspas. Ela disse, sim, já me disseram muitas vezes. Ou seja, ali ele já falou, nossa, que mulher confiante, né? Após seis meses depois de se conhecerem, o Juan pediu a Ana em casamento. Mas ela demorou para responder a pergunta. Ela demorou três anos. Não sei a razão, mas ela resolveu esperar. Então, ela e o Juan Pablo acabaram casando no dia 1º de abril de 1995. O Juan Pablo fez pequenos trabalhos para ajudar com as despesas. Ele parecia disposto a fazer tudo pela Ana. Ela estava feliz por ser esposa dele. E eis que em fevereiro de 1996, apenas dez meses após o casamento, o Juan Pablo disse para a Ana que surgiu um trabalho de última hora em Key West. Key West é uma cidade da Flórida. E ficava várias horas na casa dela. Ele disse que ele precisava ajudar um amigo a mudar o iate dele para um outro local. E isso ele obteria um dinheiro extra. A Ana não queria que ele saísse da cidade. Mas ela falou, vou fazer o quê? Ela disse que ficou tão desconfortável que ela chegou até a pedir para ele não fazer isso. E ele ficou irritado. E ele não queria discutir sobre isso. E naquela noite ele fez a tal da viagem. E uma entrevista que eu vi, a Ana disse que ela sentiu uma sensação que algo estava errado. Foi um sentimento estranho. O tempo passou, estavam uns dias ali. Ela ligou para ele mais de 50 vezes. Ele não atendeu os telefonemas. Não ligou para ver como ela estava, nem as meninas. Depois dias sem saber nada dele, ela deu o marido dela como desaparecido. Então, o desaparecimento dele estava prestes a causar uma sensação na mídia que ninguém esperava. Já chego lá. Daquele dia que ele foi para Key West, ele nunca mais voltou para casa. Mas, dez meses antes do misterioso desaparecimento, a Ana começou a perceber que o Juan Pablo não era exatamente o marido perfeito. E essa foi uma das coisas que chamou a atenção dela. Era o círculo social do Juan Pablo. Ele cresceu rapidamente. Ele começou sempre a receber pessoas na casa dele. E ela disse que tinha convidados sempre para o jantar. E ela lembra de uma ocasião que tinham vários convidados jantando na casa dela. Ela disse que ela sentiu uma sensação estranha na sua própria casa. Um era um desses pilotos desse grupo, os Irmãos do Resgate. Ele era muito próximo, amigo bem íntimo do Juan Pablo. Como eles se reuniam com frequência, eles falavam às vezes em russo. É isso mesmo. Não se esqueçam, Cuba é comunista, Rússia é comunista. Então, a Rússia sempre teve uma influência muito grande dentro de Cuba. Então, pessoas como ele, pilotos como ele, de alto escalão, aprenderam a falar russo, né? Então, esses amigos dele, cubanos, também eram exilados políticos nos Estados Unidos. Então, ela perguntou para o marido dela por que ele falava em russo com os amigos dele quando eles estavam lá. Ele disse que é que eles precisavam praticar russo para não esquecer o idioma. O Juan Pablo falava russo, apesar de ser um militar cubano. Então, ela falava, acho que faz sentido, né? Porque naquela época, a Rússia, que antigamente era a União Soviética, era unha e carne com Cuba. Então, ela falava, mas talvez é por causa disso que eles estão falando em russo. Mas ela disse que ela lembra que foi uma sensação desconfortável. E aí, um dia, perto da família dela, ele era considerado um homem de poucas palavras. Ele se limitava sempre a responder uma conversa sim e não. Já com os amigos, ele não parava de falar um minuto em russo. Então, ela disse que antes dele ir embora, quer dizer, embora ele foi lá ajudar um amigo dele, ele parecia uma pessoa imprevisível. Ela sentiu que talvez parecia que existia uma manipulação, queria que ela fizesse todas as coisas para ele, mas que ele também fazia muitas coisas para agradá-lo. E eis que em fevereiro de 1996, o comportamento do marido mudou e ele começou a parecer paranoico. Especialmente depois de algumas crianças da vizinhança terem jogado uma bola e essa bola quebrou a janela. Então, ela contou a ele o que aconteceu e ele ficou completamente atordoado. Ela disse, isso foi para mim, é para mim. A Ana Margarita precisou, disse para ele, mas é uma criança jogando bola, batendo a janela. O que tem a ver isso? É para você? Mas ele se recusou a explicar. A partir daquela noite, o Juan Pablo pareceu um homem diferente, sempre olhando, ela disse, acima de seus ombros, como se ele estivesse esperando algo acontecer com ele. Ele começou a acordar no meio da noite, ficava muito estressado. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ele disse que não, é por causa de coisa do meu trabalho. Talvez ele tinha trabalho simples que ele fazia na Flórida. Mas a Ana Margarita sentiu que o Juan Pablo estava escondendo algo, mas ela não tinha ideia do que era. E ela não teve a chance de perguntar. Porque no dia 24 de fevereiro de 1996, Juan Pablo saiu para o trabalho em Key West e nunca mais voltou para a casa dela. Ela disse que ela se sentiu perdida, desesperada, não sabia mais o que fazer. E eis que ela está em casa, um homem bate na porta e diz para ela, liga a televisão agora na emissora CNN. Ela ficou surpreendida. Falou, gente, o que é isso? Por que esse cara está falando isso? E ela colocou no canal da CNN e aí ela viu algo estranho. O marido dela, chegando em Cuba, sendo recebido com honras, como se fosse um alto escalão militar. Ela, não, 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 peraí, gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa... Ela começou a ficar... Não, mas o que é isso? Não é possível. E ele começou a falar e aí ela falou assim, olha a aparência dele, ele está cansado, estão forçando ele a fazer isso. Eu tenho certeza, tiraram ele a força dos Estados Unidos e levaram ele para lá. Ele está sendo obrigado a falar isso. Porque na entrevista, ele elogiu Cuba. Ele detonou os Estados Unidos. Ele acabou os Estados Unidos. E ela dizia, não, não, é a terra dele, ele ama esse país. E as pessoas tentando dizer para ela, Margarita, você não entendeu ainda? Ele era um espião cubano nos Estados Unidos. Ela disse, não, não é possível, não é verdade? Aí, o que ela fez? Naqueles dias que ele não apareceu, ela não ficou vasculhando as coisas dele, mas aí ela já saiu correndo, entrou lá e começou a olhar. Abriu tudo, cara, gaveta na casa dela, as gavetas limpas. Correu para olhar umas roupas dele, coisas que ele tinha guardado na garagem. Nada. Aí ela percebeu que ele simplesmente tinha levado tudo dele. Então, quando ele saiu de casa, ele sabia que ele não ia mais voltar. e aí ela lembrou de uma coisa. Quando ele foi viajar, ele disse assim para ela, tem um conjunto extra de chaves na gaveta. E ela achou até estranho, né? Porque para que ela precisava da chave? Aquele carro estava estacionado, porque ele dirigiu até determinado local para de lá ele viajar para se encontrar com amigos. Ele não fez a viagem toda de carro. Ele viajou até um estacionamento, deixou o carro lá. E ele disse para ela, a chave está dentro da gaveta e tal. Ela pegou, lembrou disso, ela correu na gaveta. E eis que quando ela abre a gaveta, ela viu a chave. Ela falou, meu Deus, ele sabia que ele não ia voltar. Se não, ele teria deixado só uma se ela precisasse do carro. Não, ele deixou as duas. Então, ele não vai voltar mais. Aí, ela chegou a ir lá buscar o carro depois. e ela começou a ficar em pânico. Ela disse que ela estava atônita com a notícia e ela falava, não, não é possível, não é possível. E naquele dia, quando ele chega em Cuba, no mesmo dia, um grupo com esses homens exilados, próximo do estreito ali da Flórida com Cuba, quatro americanos foram abatidos. Dois aviões foram abatidos pelos cubanos. E ela pensou, o que ele tem a ver com isso? Ela não estava entendendo nada. Meu Deus, seus amigos dele, né? Alguns eram americanos também, tal, de alguma maioria tudo naturalizado. E aí, ela acabou descobrindo o destino do marido dela por um membro dos irmãos do resgate. Ela perguntou a ele, meu marido, será que ele poderia estar em um desses aviões? Antes dela saber que ele estava chegando em Cuba, ele disse, não, definitivamente não. E ela, então, ele está desaparecido, né? Ela não conseguia entender e aquilo se tornou um escândalo internacional. Por quê? Porque ele era um espião de Cuba dentro dos Estados Unidos. Só que ele disse depois numa entrevista que ele avisou ao FBI americano que esse avião estava para ser abatido, os dois aviões. Então, o que estava acontecendo, gente? Ele era o que nós chamamos double spy. ele era espião para os dois países. Ele trabalhava para Cuba dentro dos Estados Unidos. Ele trabalhava para o FBI dentro de Cuba e ninguém sabia. Ele, Cuba, com certeza, Cuba sabia. Os Estados Unidos não sabiam. Os Estados Unidos pensavam, esse cara, ele foi um major. Todas as informações que ele está trazendo para a gente, ele está fornecendo. então realmente ele é um exilado, ele odeia Cuba. E deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Existem na história muitos agentes duplos que eles trabalharam para dois países ao mesmo tempo. Mas quando isso acontece, esse espião é considerado um traidor em ambos os países porque ele está recebendo dinheiro dos dois países e ele está traindo a confiança dos dois países. Então existem aos milhares. acontece que o Juan Pablo certamente, certamente foi autorizado pelo governo de Cuba a trabalhar como agente duplo. Tipo, na minha opinião, Cuba disse para ele, olha, você precisa entrar lá, nós precisamos receber notícias da comunidade cubana, nós precisamos saber o que o povo está tramando quanto a gente aqui em Cuba. Vai lá, se infiltra, se faz de exilado. e lá trabalha, né, para o governo. O major tal, tem muitas informações, ceda lá umas mensagenzinhas outras e o governo americano vai pensar que você está trabalhando para eles contra nós. Aí, na verdade, ele estava trabalhando para os dois governos. Por que eu acho isso? Porque ele pôde chegar em Cuba. Gente, um agente duplo em qualquer país que ele pisar o pé no país que ele traiu, né, os dois, ele vai ser preso. Vamos supor, ele era cubano trabalhando como espião americano. Isso quer dizer que se ele pisasse o pé lá, imediatamente ele era preso em Cuba. E vice-versa. Deu para entender? Ele é um espião cubano dentro dos Estados Unidos. Ele vai embora. Os Estados Unidos descobre no dia que ele pôr o pé aqui, ele também vai ser preso. Nada disso aconteceu. Ele voltou para Cuba. Ele foi recebido com honras. Isso mesmo, o governo recebeu com honras. Claro, para o governo ter recebido, é porque eles sabiam que ele era também um espião americano. e para eles saberem que ele era um espião americano e ele está vivo e não ter sido preso, é porque ele era autorizado. E ela chegou a dizer numa entrevista de televisão e depois eu me dei conta que até para ter casado comigo, ele precisou de autorização do governo cubano. E por que que ele casou com ela? Simplesmente porque ele queria se infiltrar deste grupo que fazia o resgate dos cubanos no meio do mar e trazia para cá. E Cuba era contra, você está fugindo do país, você está indo contra o seu país para ir para os Estados Unidos falar mal deles. Então, ele, quando ele se infiltrou fazendo isso, ele queria entrar nesse grupo, mas não um grupo fácil de entrar. E para você entrar num grupo desse, você tem que mostrar que você é um homem de família, casado, sabe, uma casa, um cachorro, aquela coisa toda. Então, o que ele fez? O cara chegou aí na igreja, conheceu a moça, namorou por três anos e depois, quando ele estava oficialmente como se fosse uma família, ele resolveu, quer dizer, amando, né, de Cuba, ele resolveu entrar neste grupo e ele foi recebido muito bem, porque o grupo acreditou que ele era uma pessoa contra Cuba. Ele estava aqui dentro porque ele odiava aquele país, ele queria ajudar os compatriotas dele a chegarem aqui em solo, sãs e salvos. então, por causa disso, ele foi recebido depois com honras em Cuba, por quê? Porque ele passou muita informação do governo americano lá para Cuba e vice-versa. Só que ele não pode pisar mais os pés dos Estados Unidos, se ele pisar ele vai para a cadeia para o resto da vida dele. E aí eu pensei, o que aconteceu com esse homem? Eu vasculhei, eu o encontrei, ele ainda continua bonitão, mas já está com seus 65 anos, ele mora com a namorada dele, ele disse que, eu achei ele um pouquinho exagerado porque ele tinha um Rolex, gente vai ter um Rolex em Cuba porque você tem muito dinheiro. Ele disse que ele vendeu o Rolex dele para se manter por um tempo e depois ele fez, ele acabou se aposentando como militar e hoje ele vive da aposentadoria dele como militar, ele planta flores, verduras e flores medicinais, plantas medicinais e ele disse na entrevista, ele confirmou que ele era um espião cubano, ele nunca confirmou que era um espião do FBI, mas o FBI já confirmou que ele era um espião aqui, então, ou seja, ele estava traindo a confiança apenas do governo americano, mas não do governo cubano. E na entrevista, ele disse, os irmãos para o resgate, eu avisei, eu avisei para o governo americano que Cuba ia abater aqueles dois aviões e ia fazer que esses dois aviões caírem, eles não fizeram nada, mas eles eram meus amigos, eles não fizeram nada. Com certeza, Cuba permitiu, tipo, vai lá, conta isso, que a gente vai derrubar dois aviões e tal, porque ele tinha que, para você ser espião, você tem que ter informações, você tem que continuar trazendo informações para dentro desse país, espião ganhou meu dinheiro. Provavelmente, Cuba, com os contatos, disse para ele, ela vai lá, fala que ela não derrubou os aviões, e derrubou realmente. E aí na entrevista, ele não cita o nome dela, da Ana Margarita, nunca falou uma a respeito dela, só disse assim, os melhores quatro anos da minha vida eu passei nos Estados Unidos. Ele disse, eu tenho família nos Estados Unidos, eu tenho irmãos, sobrinhos, então eu presumo que esses irmãos e sobrinhos chegaram depois. porque não existiam essas pessoas antes. Então, eu fico imaginando como que foi difícil para ela. Ela disse que foi muito difícil aceitar que ele era um espião, que foi um longo processo para ela ver que a vida dela com ele era tudo uma mentira. Ele tinha enganado ela por quatro anos, ela acabou anulando o casamento dela com o Juan Pablo e o jipe dele, ela pegou e deu por mão dela e na entrevista quando perguntaram do que você sente saudade nos Estados Unidos, a resposta dele, abre aspas, do meu jipe. Fecha aspas. olha isso. A única coisa que ele sentia falta era do jipe dele. Ela nem existia na vida dele. A Margarita processou o governo cubano por violação do seu corpo, isso mesmo, visto que tudo foi uma fraude e ela ganhou na justiça 27 milhões de dólares por danos. O motivo foi que ele estava agindo sob direção do governo cubano o tempo todo. Ela disse que soube depois que ele nunca poderia ter se casado com ela sem a aprovação do governo cubano, mas que ele tinha que desempenhar um papel de espião. Ele precisava, segundo ela, da capa perfeita, uma esposa destacável, isso o tornaria uma pessoa mais credível. Ela disse que se você é casado, se você tem filho, se você tem família, você é muito mais respeitado. Além dela, ela continuou dizendo que se você procura uma esposa americana, nossa, isso seria perfeito. E ela disse que ela estava divorciada, duas filhas, vulnerável, e ela achou que o Juan Pablo era uma pessoa fugindo de Cuba, como ela foi muitos anos atrás, ela viu aquele homem limpo, bonito, maravilhoso, nadou, nadou até chegar lá, uma história assim, mirabolante, e foi recebido com honras nos Estados Unidos, tipo, nossa, ele conseguiu. E ela disse que não foi fácil, que foi extremamente traumático para ela, e ela disse, abre aspas, como você pode confiar novamente? Fechado. bom, é aquilo, quando você se apaixona, você tem que estar preparado para tudo, você pode pensar às vezes que você conheceu a pessoa, que ela é aquilo que ela apresenta, mas na realidade essa pessoa tem esqueletos no seu armário. Então, apesar de todos os anos da dor, a Ana disse que ela não perdeu completamente a esperança no final de um conto de fadas, ela disse que ela não quer viver a vida dela, sozinha, que ela espera um dia que eu possa encontrar alguém que ela ame de verdade e que ela possa amar de volta. Eu fiquei tão horrorizada como ele a usou, mas nenhuma carta, nenhum bilhete, nenhum bye-bye, nada. Como você passa três anos namorando uma pessoa, depois você é casado com essa pessoa, você é visto na comunidade como um herói, uma pessoa que está ajudando e na verdade ela estava casada com um espião, ele só casou com ela para ele ter uma fachada e ser aceito dentro desse grupo e dentro desse grupo ele podia obter muitas informações e ele passava essas informações para Cuba. Está aí, pelo que eu vi, ele não tem filhos, mora com essa mulher e tal e ele acabou com os Estados Unidos, ele chama os Estados Unidos de tudo que não, apesar que eles foram os melhores anos da vida dele, claro que você não tem como comparar Cuba com os Estados Unidos, né gente, você sabe que em Cuba não tem carro novo, né, os carros todos anos 1950, 1940, caindo em pedaço, todo americano era proibido de viajar para Cuba, né, e todo cubano que tentasse entrar nos Estados Unidos conseguia asilo, mas isso mudou agora, apenas alguns anos atrás, americano agora pode visitar Cuba, cubano pode vir para cá, se quiser, se o governo de lá deixar sair, né, mas essa é a história de hoje, e eu gostaria de ouvir de vocês, o que que vocês fariam se vocês estivessem na situação dessa mulher, como é que estaria a sua cabeça nesse momento, eu me coloco no lugar dela, ela se apaixonou por ele, você vive um romance quatro anos com uma pessoa e você descobre depois que essa pessoa não era nada daquilo, que ela pensava que ele fosse, ele estava simplesmente espionando para Cuba dentro dos Estados Unidos, e essa é a história de hoje, eu gostaria de ouvir de vocês, ah, o Ivelisse ainda teve coragem de dizer, abre aspas, agora vivo da minha pensão, cultivo árvores frutíferas, plantas ornamentais e medicinais no meu quintal, e ele disse, e quando você ligou, falando para o jornalista, eu estava consertando o meu carro Peugeot, que é um carro francês, mas é complicado, pela falta de peças de reposição, eu vivo como qualquer outro cubano, fecha aspas, lógico que ele não vive como qualquer outro cubano, ele era um espião, deve ter recebido muito dinheiro, deve viver muito bem, até como uma pessoa de altas posses, em Cuba, e é o caso de hoje, se vocês acharam interessante, deixem o gostei, para o YouTube entender que esse vídeo é bom, recomendado para outras pessoas, e não esqueçam de dizer, o que vocês fariam, se isso acontecesse com vocês, eu vejo vocês em breve, até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto